Olá, gente! Voltamos com mais um episódio do Diminuto. Hoje vamos falar sobre o poder que a criatividade popular possui ao ressignificar as palavras da língua e, com isso, criar a figura de linguagem conhecida como catacrese. Nós temos a capacidade de se expressar por meio de analogias, ou seja, associamos algo fazendo comparações, o que vem a produzir a metáfora que é tida como a mãe de praticamente todas as figuras de linguagem, assim como a comparação e a catacrese. Sendo que, na comparação, o raciocínio por analogia é explícito, como em você é linda como uma flor. Já na metáfora, o raciocínio por analogia fica implícito, como em você é uma flor, dando até uma potencialidade mais polissêmica. Então podemos encontrar esse mesmo raciocínio que está na base da metáfora criando a catacrese. Por isso, inclusive, tem pessoas que defendem que a catacrese é uma metáfora também, só que é absorvida na fala do dia a dia, no uso corriqueiro da língua. Dito de outra forma, é como se retirássemos o romantismo da língua, pois basta pensar o seguinte, você enxerga a poesia em expressões como o céu da boca? Não? Mas é possível que em algum momento ela tenha sido percebida como linguagem figurativa, certo? Pois é, normalmente a catacrese é definida como uma espécie de metáfora obrigatória, ou seja, é uma expressão que compensa a falta de uma palavra específica, como o clássico perna na cadeira. Qual foi outra palavra que você já ouviu ser usada no lugar dela? Claro que nem sempre acontece isso. Às vezes, a catacrese só substitui um termo estrito mesmo, talvez por ser pouco conhecido, como por exemplo o conhecido céu da boca no lugar de palato, ou batata da perna no lugar de panturrilha. Podemos dizer que nesses casos, a catacrese está vinculada ao vocabulário popular, chamado também de não científico. Mas devemos ressaltar que mediante mudanças na sociedade, pode ser que algo pouco conhecido ganhe visibilidade, o povo comece a falar. Exatamente. Por exemplo, como academias de musculação se tornaram mais comuns, o termo panturrilha, muito falado por instrutores de musculação e também de artes marciais, se tornou comum, deixando a batata da perna menos saborosa, se usar na fala. A grande mídia produz, por exemplo, uma catacrese que provavelmente você nem tem a noção que é uma catacrese, um engarrafamento. Já pensou nisso? O sentido literal de engarrafamento é botar um líquido em uma garrafa. Logo, engarrafamento de bebidas não é uma figura de linguagem, mas engarrafamento, no sentido de impossibilidade de locomoção, tem como base de formação a catacrese, um termo sintético de rápida compreensão fixado na língua com um novo significado. E é essa síntese que costumamos empregar sempre, que provavelmente explica o aparecimento de várias expressões que possuem em sua base a catacrese. Muitas dessas metáforas cotidianas passam sem serem percebidas, como a ponte aérea. Que nada mais é do que o nome dado a um percurso aéreo percorrido com muita frequência entre duas cidades. Aí ocorreu o uso de um termo já conhecido, ponte, que devido à adjetivação passa por um processo de ressignificação. As partes do corpo humano são frequentemente observadas nas catacreses. Cabeça de prego, cabeça de alho, olho do furacão, dente de serrote, dente de alho, nariz do avião, orelha de livro, língua de geleira, braço da poltrona, perna da mesa, pé do sofá. Às vezes, uma parte do corpo ajuda a nomear outra. É o caso de peito do pé. Na pena inspirada dos poetas, a catacreses pode ganhar relevo. Na música popular brasileira, lembramos ao seu Valença, com a sua famosa morena tropicana, cuja pele macia é carne de caju. E Zé Ramalho, com a sua terceira lâmina, na fundura do poço, na garganta do fosso, na voz de um cantador. Como se vê, a figura consiste no deslocamento semântico de um termo por processo analógico, obtido na maioria das vezes pela aditivação. Observa-se na catacresia o apagamento de vários traços semânticos do termo, que é reduzido ao seu significado essencial. O nome do esporte é tênis de mesa, a expressão popular cemitério de automóveis e o saboroso medalhão de filé ilustram isso. As pessoas que chamam o medidor de energia elétrica de relógio de luz empregam o raciocínio próprio da catacresia. Mas nós queremos saber de você, qual a catacresia que mais costuma usar ou ouvir? Já tentou ressignificar alguma palavra que ainda não viu ser utilizada no sentido que você pensou? Põe aqui nos comentários. Vamos embarcar na catacresia? Esperamos que tenha curtido tanto quanto a gente. Já pedindo pra deixar seu like, ele nos ajuda demais porque o algoritmo do YouTube entende que estão gostando e ele mesmo indica os nossos vídeos pra mais pessoas. Até o próximo de minuto. Tchau, gente! E não deixe de se inscrever e assistir aos outros vídeos aqui do canal. Tem muita coisa boa. Então, como eu sempre digo, um abraço nada de minuto. Tchau!